Vamos direto para o Rio de Janeiro, Alessandro Lobianco vai falar com a gente, tem mais informações sobre esse comunicado aí da Ana Maria Braga ao público que encara mais um câncer de pulmão. Diga, Lobianco, boa tarde, viu? Boa tarde, Sônia, boa tarde a todos. Pois é, antes do programa começar, nós falamos com a TV Globo, a TV Globo já emitiu uma nota, já se manifestou, até se colocou à disposição da Ana Maria, falou que vai prestar todo o apoio e manter uma agenda flexível sim, caso eventualmente ela precise faltar em razão do tratamento. A gente também conversou com uma fonte que trabalha com a Ana, trabalha há 15 anos com a Ana Maria, preferiu não se identificar, mas passou alguns detalhezinhos do emocional, de como estão os familiares e os amigos, inclusive até falou que isso foi muito bem guardado pela Ana desde que o ano teve início e que até colegas de trabalho que estavam ali no set de filmagem não estavam sabendo, se emocionaram também com a notícia ali, dado ali no final do programa. Mas vou primeiro para o comunicado, Sônia, da TV Globo. A TV Globo fez a seguinte nota, conforme anunciado pela própria Ana Maria, seu tratamento, que já começou, deve durar algumas semanas. Nesse período, em relação ao Mais Você, além de tirar férias que já estavam planejadas, a apresentadora terá todo o apoio e a agenda flexível para continuar a apresentar o matinal de acordo com o andamento do seu tratamento. Hoje, no Mais Você, Ana Maria anunciou que foi diagnosticada no início do ano com câncer de pulmão. A apresentadora também informou que já começou o ciclo de tratamento, que consiste em imunoterapia e quimioterapia a cada 21 dias. Otimista, Ana Maria agradeceu o carinho e respeito do público e disse que sua rotina no programa continuará a mesma, mas que, eventualmente, poderá se ausentar por causa do tratamento. E aí eles inseriram uma aspas dela, abre aspas, Fecha aspas e a nota continua. Ana Maria também lembrou que ela e o Louro José sairão de férias no dia 7 de fevereiro e que retornam após o carnaval. Então, essa é a nota oficial da TV Globo. Então, eles não descartam, pelo que a gente viu aqui, eventuais ausências da Ana Maria ao longo da programação e prestam aí todo o apoio necessário para ela. Eu conversei com uma fonte, Sônia, que trabalha com ela há 15 anos. E essa fonte me passou o seguinte, até brincou, que falou que após o programa ali nos bastidores, como pegou outras pessoas de surpresa, gente da própria equipe que não sabia, a própria Ana Maria passou confiança para essas pessoas falando o seguinte, olha, vocês podem achar que a minha genética não foi boa para largar o vício do cigarro. Agora, que eu tenho uma genética boa para vencer o câncer, isso eu já provei três vezes e não vai ser diferente, né? E isso é verdade. A Ana Maria já mostrou aí que tem uma resistência boa, que é uma guerreira, que bate de frente e sabe vencer essa doença. Isso já aconteceu três vezes. Então, essa amiga diz que nesse aspecto, tanto familiares quanto a própria Ana Maria, apesar de ser uma especificidade de uma doença mais agressiva, estão muito confiantes, até porque também foi identificada num prazo razoável, apesar de ser um câncer mais agressivo. Então, estão muito confiantes. Agora, o que essa amiga lamenta, Sônia, é que realmente ela diz, a Ana postergou demais e se você puder até comunicar isso, fica um alerta, um serviço para a sociedade. A Ana tem plena consciência que ela postergou demais o vício do cigarro, né? Não largar essa droga, mesmo depois de tantas maneiras que o organismo dela já estava sinalizando que não podia mais. Essa amiga, inclusive, conta, Sônia, que quando ela teve o tumor no pulmão mesmo, específico, aquele bem inicialzinho que foi removido ali com a cirurgia, o pessoal falou, Ana, agora chega, né? E que ela brincava falando, gente, eu vou reduzir, não vou largar, porque ela brincava que era uma relação de amor, que o cigarro era o confidente, era o companheiro e ninguém dá um pé na bunda de um amor da noite para o dia e que ela estava reduzindo. Mas os amigos ficavam muito preocupados porque falavam, essa redução dela teve dias que ela chegou a fumar dois maços por dia numa noite. Dois maços, a gente está falando de 40 cigarros para uma pessoa que já teve um problema decorrente disso, né? Então, que nesse ponto a família ficou muito preocupada. E ela deu até um detalhe interessante, Sônia. Ela falou que a Ana quase se internou para conseguir largar o vício do cigarro, que ela tentou ser convencida pelos amigos e familiares, num primeiro momento teria aceitado essa internação, mas acabou voltando atrás com medo de que a exposição da internação por causa do cigarro pudesse potencializar uma publicidade negativa ali que não seria benéfica ali para ela e que ela acabou dando esse passo atrás e não recebeu essa ajuda na época do cigarro. Mas essa amiga ressalta que, apesar da notícia ter caído com essa bomba, o pensamento da Ana é esse. Larguei tarde o cigarro, meu organismo foi fraco para combater esse vício a tempo, mas ele é muito forte para combater esse câncer, já provei e vou vencer de novo. Então é essa a mensagem que ela me passa, pedindo para que todos façam exatamente o que fizeram das últimas três vezes que funciona. Permanecer em vigília, permanecer em oração e que a Ana sabe muito bem absorver essa corrente que chega para ela, o apoio da família, dos amigos e dos familiares, Sônia.